Oi gente, vamos lá realizar mais um sonho comigo. Hoje vamos fazer Botox. Estou super animada e feliz. Clínica Magras me chamou para fazer aquela parceria. Vamos lá esse doutor que vai fazer o Botox. Eu amo fazer Botox, já fiz três vezes. Doutor preparando minha pele. Marcando aonde vai ser aplicado o Botox. O doutor preparando o Botox. Vamos lá para as aplicações. Não doeu nada. Me ajudem a chegar a 8.100 inscritos, gratidão.